Ela foi embora Pegou seu velho short Diz a blusa que o papai te deu Discutimos e foi foda Até a luz do sol que era clara se escureceu Saiu, xingou, bateu a porta E disse que tô saindo Não me liga, o problema é seu Mas por favor me diga agora Que dia alguém assim vai ocupar o lugar que era seu Meu coração tá pra lugar Mas quem quiser vai ter que ser agora Me dê um bom calção e promete que cê vai voltar Que cê vai voltar Meu coração tá pra lugar Mas quem quiser vai ter que ser agora